Olá meninas e meninos, na nossa aulinha de hoje nós vamos fazer a coelhinha na garrafa pet. Nós vamos usar algodão cru e tricoline para fazer o corpinho e vamos usar o feltro também para fazer o chapéu. Vamos para a aula, vamos começar fazendo a cabeça, para a cabeça eu vou usar um círculo de 13 centímetros, vou botar aqui para vocês verem, 13 centímetros, eu vou fazer um fuxico, e vou encher esse fuxico que eu estou fazendo é aquele assim, feito chuleado, desse jeito. Essa linha que eu estou usando é linha de pipa colorida, fica mais resistente porque aqui a gente vai puxar, e aqui eu sempre gosto de botar um círculo de papelão, eu fiz um circulozinho, é de cinco e meio, mas aí é opcional viu, se você não gostar, você não bota. Vou apertar bem, eu já tenho a cabecinha aqui já pronta, vai ficar assim. Esse molde, as medidas vão ficar na descrição do vídeo viu gente, então vou tirar daqui para não ficar atrapalhando. Vou botar aqui do lado. Vou colocar a cabecinha pronta, vou deixar essa cabecinha reservada aqui do lado. Enquanto isso nós vamos fazer, pegar um retalho de feltro para fazer o narizinho dela. Eu vou querer o narizinho dela com um coraçãozinho, igual fiz no do coelhinho. Não tem molde, porque é bem pequenininho. Se você não quiser fazer um coração, tiver dificuldade, você pode fazer o círculo. Deixa eu ver como ele ficou. Um pouquinho grande, deixa eu diminuir um pouquinho. Porque como não é feito com molde aí, você vai ajeitando, deixando o tamanho que você tem. Pronto, eu vou querer desse tamanho, bem pequenininho. Eu vou pegar esse narizinho, vou vir aqui na cabeça dela, vou posicionar aqui assim. Eu vou prender com o alfinete. Eu vou pegar a minha caneta piloto. Essa é 2.0, é a mais grossa. Vou vir aqui fazer o olhinho. Eu sei que aqui é o narizinho, eu quero um olhinho aqui e o outro aqui do lado. O outro. Eu vou fazer um olhinho. Agora sim. Aí, eu vou pegar o piloto 1.0, porque aqui tem uma pontinha mais fina. Vou fazer os cílios dela, uma coelhinha super charmosa, eu viro de ponta cabeça e vou fazer os cílios do outro lado. Eu gosto muito de botar três fios, vou botar aquela sobrancelha tremida, acho que dá um charmezinho a mais, para quem não me conhece, eu me chamo Josine de Nunes, sou do canal Arteira Josine Nunes e aqui nós temos vídeos novos toda terça e toda quinta, às sete da noite. Inscreva-se no canal, curta, comente, compartilhe e seja muito bem vinda. Agora eu vou fazer a boquinha dela, a boquinha dela eu vou fazer assim, como se fosse a letrinha aí. Aqui tem a pontinha do coração, então eu vou fazer assim, subo e agora desço. Aí eu digo que parece com a letrinha aí, uma passão aqui assim, o bigodinho, olha como é fácil de fazer esse rostinho, né? O processo é deixar o rostinho dela pronto, para fazer as etapas. Um pouquinho de blush, vou deixar ela rosada, bem rosadinha, vou pegar a tinta branca, vou botar o pinguinho no olhinho dela. Esse pinguinho branco no olhinho eu acho que dá toda a diferença. Agora eu vou colar o narizinho. Na aula passada nós fizemos um menininho, se muitos meninos quiseram que fizesse a menininha também, para fazer o casal. Essa pecinha é ótima, com uma lembrancinha, agora para a Páscoa. Pronto. A pecinha está pronta. É diferente da cabecinha do menino, né? Do menino, coelhinho, eu fiz bordado. E essa eu fiz pintada. Já tem uma outra opção. Nós vamos fazer agora a orelhinha. Eu risquei no algodão cru duplo, costurei a máquina, mas quem não tiver máquina pode costurar a mão com os pontinhos miudinhos. Depois eu vim, desvirei, ela ficou assim. E agora nós vamos fechar essa parte aqui aberta, olha. Só com o ponto alinhavo. Assim. Eu não vou puxar o franzido agora, não. Eu vou botar uma corzinha nessa orelha. A rosadinha também. Um pouquinho de blanche. Mas isso é a gosto de vocês. E se vocês não quiserem, não tem problema. Você pode fazer ela de duas cores também. Dois tecidos diferentes, né? Ó, agora aqui eu só venho e faço o franzido. Vou novinho para prender. E assim é ficar a orelhinha. Eu vou fazer isso duas vezes. Eu já estou com as duas pontinhas aqui. Agora eu vou colar aqui na cabecinha dela. Não, não vou colar logo não. Eu vou primeiro fazer o chapéu. Vou só prender para ver mais ou menos como vai ficar. Essa coelhinha tem a orelhinha aqui para baixo. Vendo aqui de um lado. E do outro lado. Transformar em ela, né? Agora vamos fazer as mãozinhas. Para as mãozinhas dela, eu estou usando um círculo de oito centímetros. Vou fazendo um alinhavo. Depois que fizer esse alinhavo, eu vou colocar enchimento aqui dentro. E vou fechar como fuchico. Eu já tenho uma adiantada. Eu fechei como fuchico. E apertei bem assim na lateral. Para que ela fique assim. Achatada a mãozinha dela. Para isso eu peguei. Vou mostrar como eu fiz aqui a vocês. Quando eu estou com duas mãozinhas prontas aqui. Eu peguei a linha rosa. E fiz essa marcação do dedinho. Para ficar com três dedinhos marcados assim. Vou mostrar para vocês como eu fiz. Vou mostrar com essa linha aqui. A gente bota uma linha mais chamativa para marcar bem. Vou fazer um pontinho aqui. E um outro pontinho aqui. Eu venho aqui por baixo. E vou sair aqui. A primeira marcação que eu fiz. Tá vendo? Aí eu passo essa linha aqui por cima. E volto aqui para trás. Aqui atrás. Vou virar aqui a posição. Vou sair com a agulha aqui atrás. E tentar chegar nesse outro pontinho que eu marquei aqui. O primeiro dedinho. Naquela segunda marcação. Eu venho. Passo para cá. E vou marcar o segundo dedinho. Eu vou sair com a agulha aqui na parte franzida do fuxico. Eu aperto bem. Vai ficar assim a marcação do dedinho. Tá vendo? Foi isso que eu fiz aqui. Com as mãozinhas. E o dedinho dela. Eu vou deixar reservado também. Agora nós vamos fazer o chapéuzinho. Estou usando o feltro no chapéu. Para o chapéu eu cortei um círculo de 12. 12 centímetros. Eu risquei dois círculos. O de fora tem 12. E o de dentro tem 10 centímetros. Por que eu risquei dois círculos? Para ficar mais fácil. Porque tem umas meninas que estão com dificuldade de fazer o chapéuzinho. Então você vai passar o alinhavo em cima desse círculo de dentro. Tá vendo que você tem que alinhavar com a linha rosa. O círculo de fora você vai riscar no feltro com 12 centímetros. E o de dentro você vai riscar com 10 centímetros. Vai recortar o de fora. E o de dentro você vai passar o alinhavo. Depois que você passar o alinhavo. Você vai puxar o franzilho. Assim. E agora que eu vou vir com a cabecinha dela. E posicionar aqui dentro. Vamos ver o tamanho que vai ficar. Lembrar que aqui eu ainda vou encaixar a orelhinha. Estou só medindo. Eu não vou colar agora não. Mais ou menos isso que eu quero. Vamos deixar o chapéu reservado. Agora eu vou pegar. Aquele escamudinho de tubete. E vou colar aqui atrás da cabecinha dela. Aqui assim. Vocês vão ver como vai ficar. Eu vou passar um pouquinho de cola aqui. Um retalhinho de algodão cru. E vou botar o canudinho. E vou enrolar esse algodão cru aqui. Você só vai fazer isso. Se você for fazer com esses. Palitinho de balão. Porque se você botar a cola direto no palitinho. Ele vai derreter. Por isso que eu estou fazendo isso. Agora se você for fazer com palito de churrasco. Com aquele rachê aí não precisa não. Pode colar direto na madeira. Pronto. Eu botei isso aqui para proteger. O canudinho que é de plástico. Vou vir aqui e vou colar ele aqui. A parte de trás da cabecinha. Vou colar. Vou vir aqui. Aperta bem. Eu quero saber quem é que vai fazer o coelhinho e a coelhinha. Aqui eu já estou garantindo dos meus netos. E da minha netinha. Faça. Ofereça na escola. Ofereça na escola. Ofereça na igreja. Se você quiser. Você pode trocar o coelhinho pela ovelhinha. Vai ficar lindo também. Agora eu vou colar a orelhinha desse lado. Aperta um pouquinho. Vou pegar a outra orelhinha. Vou colar do outro lado. Um pouquinho. Um pouquinho. Aqui eu vou deixar reservado. Agora nós vamos para a parte do corpinho. Essa parte do corpinho eu não vou fazer de novo não gente. Porque já está na aula do coelhinho. Dê um pulinho no canal. E veja a aula do coelhinho na garrafa pet. É o mesmo jeito. Viu? Aqui em cima está franzido já. Eu venho puxando franzido. Aqui dentro agora eu vou colocar. O palito. Vou fazer o lado da emenda. Vou virar aqui a posição para ficar melhor. Vou mostrar a vocês. Vou dar uns pontinhos entre o tecido do algodão cru e o tecido da garrafa. Para prender melhor e ficar mais firme. Como um canudinho de plástico, se eu passar direto em um canudinho vai derreter. E assim você vai dando vários pontinhos para ficar bem firme. Veja, desde que deu os pontinhos atrás eu estou dando na frente também. Eu pego na parte da cabeça e na parte do tecido da garrafa. Para ficar bem firme. E aqui eu vou arrematar. Não esqueça de curtirem, viu? Não esqueça de compartilhar e nem de comentar. Vou me ajudar a fazer o canal crescer, gente. Aqui ficou assim. Agora eu vou vir com as mãozinhas. Vou colar uma desse lado. E a outra desse outro lado. Acho que estico um pouquinho o tecido para ver mais ou menos a posição que acho que é a mãozinha. Aqui. Vou vir com a cola. Vou botar essa aqui. Perto um pouquinho. E a outra desse outro lado. Aperto um pouquinho. Aqui no pescoço dela eu vou botar uma renda. Eu franzei uma rendinha de 25 centímetros, viu? Vou passar aqui por trás do pescoço dela. Alguém vai ficando fofo. Assim. Dá um pouquinho de trabalho, né, gente? Mas... É assim mesmo. Você precisa fazer com calma, com paciência, com amor. O resultado vai ser lindo. E eu quero ver vocês fazendo muitos coelhinhos e muitas coelhinhas, viu? Essa cabecinha dá para você botar em várias peças. Corta aqui. Olha como ela está ficando muito, muito fofinha, né? Agora vamos para o chapéu dela. O chapéu dela eu já franzi. E vou ver aqui a posição que eu vou encaixar ele. Olha que luminosa. Vou passar cola logo aqui na parte de cima da cabeça. E encaixa aqui. E aqui atrás eu vou franzir o restante do papel. E eu vou virar de novo. Eu vou virar de novo. E 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 aqui é a roça. E eu vou levar esse ponto lá para cima. E aqui arrematar com um nozinho. E agora eu vou colar essa parte de trás. Eu vou puxando as orelhinhas para frente. E o peça fica solta. E o peça fica solta. Fecha um pouquinho. E aí se não ela está ficando. Olha. Estou bem. Mais luminosinha. E diga aí qual é a criança que não vai gostar de ganhar essa lembrancinha. Aqui nesse babadinho eu vou botar um lacinho. Um lacinho de fita aqui no pescoço. Aqui para esse acabamento eu vou botar. Essa rendinha que eu fio aqui. E do menininho eu botei feltro. Agora isso aqui eu vou colar com a cola de silicone. Entendeu? Vou fazer o acabamento aqui embaixo. Só com uma tirinha de EVA. E já volto a mostrar a vocês. Aqui eu vou terminar de colar a rendinha. Essa rendinha está colada com a cola de silicone. Para não derreter a garrafa. A rendinha está colada já. Com acabamento bonito. E aqui embaixo. Vou botar essa tira de EVA. Vamos ficar mostrando esse negócio da garrafa. Vou passar cola e vou esticando. Agora essa parte aqui como é já mais grossa. Ela aguenta a cola assim. Mas mesmo assim eu vou passar primeiro no EVA. E posto aqui. E dou uma puxada. Aí ele vai aderindo melhor. De novo eu vou passar mais um bocadinho aqui. E puxo de novo. Aqui eu puxo. Ela vai como se fosse moldando. Aqui ao redor. Tá vendo? E aqui eu vou cortar esse excesso. Fazer a emenda aqui. Certo um pouquinho. E assim ficou a nossa coelhinha. Olha aqui fortuna. Vamos esconder ela aqui dentro. Cadê ela? Cadê ela? Achou! Me diga, essas meninas não vão amar essa coelhinha. Vão sim. Vamos botar ela junto com o coelhinho. Para ver como ficou o resultado final. Tá vendo? Ele já é um outro modelinho. Aí você vê qual dos dois modelos você prefere. Ou então você leva na coelhinha os dois modelos. Que lá eles escolhem. E você faz o modelo em que eles preferirem. Espero que tenham gostado. Quero agradecer a todos que fizeram comigo até o final da aula. E até a próxima aula. E aí E aí E aí